Homem bom e trabalhador, assim o pai da vítima definiu o filho. Ele era do trabalhador, tinha dia que ele trabalhava quase a noite e o dia inteiro ia a mais da metade da noite. Ele era muito bom para a mulher, para o filho. Tudo que a mulher queria, ele dava. Às vezes não tinha arrumado emprestado, dava para fazer o gosto dela. Carlos da Silva Alves era casado com Wagner de Miranda Bastos. Dessa união de 15 anos, nasceram cinco filhos. Mas na última quarta-feira, ele foi assassinado pela companheira, na casa onde eles moravam, em Aparecida de Goiânia, na frente dos filhos deles. Os meninos eram muito apegados com ele. Tanto que na hora do crime, as crianças estavam tudo junto. A informação que eu tive da irmã dela, que os meninos chegaram na casa, deram tudo churro de sangue deles. Essa foi a outra informação que eu tive. A família espera que Wagner se apresente à polícia. Ela está foragida desde o dia do crime. Eles esperam que a justiça seja feita e querem a guarda dos filhos de Carlos. Eu quero meus netos e a justiça que eu quero, a justiça de Deus e a dos homens que dá terra para ela. Carlos bebia, mas o pai garante que ele não era alcoólatra. A família já havia orientado que ele se separasse de Wagner, já que o relacionamento era conturbado. Ele tinha controle sobre a bebida, só que a mulher era drogada, ela usava craques. Então a maior briga dessa, desde, era por causa da droga. A gente está na dependência da conclusão do laudo de local de crime e de outras testemunhas que ali tinham convívio com o casal. O que a gente tem de informações é que eles têm um histórico de desentendimentos, né? Mas em relação a agressões ou questões mais específicas, a gente vai esclarecer agora ao longo dessa semana para concluir a investigação. Obrigado. Obrigado.